Vou embora De manhã Eu não quero Que me veja chorando Vou levar toda minha tralha Minha corda americana Meu retrato fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Lá na festa do piano Lá nos breques Um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pedir Pra eu escolher Entre o rodeio e você Aô, beleza meu fogão A festa dos magos começa Rodeiro em touros A minha direita O bom cowboy oferece a gineteada Pra morena mais bonita e apaixonada Da arquivancada Tchau, 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 menino Felicidade Vou levar toda a minha tralha Minha corda americana Meu retrato fica na parede Pra lembrar de quem te ama Mas se acaso você quiser me ver Vá na festa do piano Lá nos breites um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Entre o rodeio e você Entre o rodeio e você O rodeio e você Para eu escolher Seca Seca Seca